A Catola Tá Aí A Academia do Samba é aqui A montação azul e branco Vou te curar da dor, te dá pra ser amor Te envolver nesta magia Estresse comigo, não sou pura explosão Sou a Academia Vou te curar da dor, te dá pra ser amor Te envolver nesta magia Estresse comigo, não sou pura explosão Sou a Academia Ah, meu menino O destino fez assim Tomou te apirar Com alegria E encantou O teu olhar Brotar Com o Guaraná Passa e nasce o fogo da energia Ah, meu amor Onhambuá saber Chorar, chorar pra quê? Para aliviar a dor Abençoando então A grande nação Saterê Mauê Sou da floresta do Brasil 100% natural Tá ligado Amazônia Amazônia Meu sagrado chão Da aldeia pra cidade Levo felicidade pro coração Com paciência, a ciência quer saber O que mais posso fazer para um bem maior Mas hoje estou de festa, bem longe da floresta Quero brincar com você Vou te curar da dor, te dar prazer, amor Te envolver nesta magia Estresse comigo, não sou pura explosão Sou academia Vou te curar da dor, te dar prazer, amor Te envolver nesta magia Estresse comigo, não sou pura explosão Sou academia Ah, meu menino, o destino fez assim Vou te ajudar com alegria E engrandou O teu olhar Fez brotar O ar Assim nasce o fruto da amistia Meu amor Põe a moa saber Chora, chora pra querer Pra aliviar a dor Abençoando então A grande nação Amazônia 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 É por felicidade É por felicidade Pro coração Amazônia 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 Sou academia Amazônia 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 A Amazônia, meu sagrado chão, da aldeia pra cidade, levo felicidade pro coração. A Amazônia, meu sagrado chão, da aldeia pra cidade, levo felicidade pro coração. Chegou, chegou, olha quem chegou, academia chegou.